Tô pegando 5k, hein? Caraca, você é o Casagrande e o Akuma, Kleber Machado, que isso? FALA DELE! Tá enfurecido. Você foi eliminado. Mano, eu não posso falar, mano. Eu não posso esboçar a alegria das minhas palavras, mano. É que eu sempre morro, cara. Incrivelmente, cara. É isso, cara.